Fala família do cangaço eterno, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou o El Taraújo e mais uma vez vou trazendo um vídeo aqui para o canal. Antes de iniciar, já vou pedindo para que você deixe o like neste vídeo. Se ainda não é inscrito, por gentileza, se inscreva. Ative o sininho de notificações para não perder nada do que acontece por aqui. Bem pessoal, antes de iniciar o vídeo, eu quero fazer um pequeno desabafo. Eu sei que vocês não tem nada a ver, mas às vezes a gente precisa falar com o nosso público. É com grande tristeza que eu quero comunicar que está sendo muito difícil continuar com o canal cangaço eterno. E não quero aqui fazer sensacionalismo nem drama. Na imagem abaixo vocês vão ver que meu vídeo, o último postado aqui sobre fotos raras do cangaço parte 5, foi limitado pelo YouTube. Sem contar outros e outros que foram ou limitados ou até bloqueados. Todos nós sabemos que a história do cangaço é uma história violenta. Mas fica difícil, na minha condição de produtor e narrador, trazer as informações sobre esse tema que tanta gente gosta, sem citar a violência. Essas limitações impostas por fotos e palavras acabam prejudicando demais o meu trabalho. As fotos, por sinal, é o único meio que a gente tem de transmitir visualmente algo para vocês remetente à época. E as palavras, nós somos obrigados ou a mudar o texto ou estar colocando aqueles efeitos sonoros que deixam o vídeo chato. Essa é a grande realidade. Deixo claro que isso não é um problema que está acontecendo só comigo, e sim com vários outros tantos amigos que trabalham com meio cangaço e até outras situações que envolvem temas violentos. Nós estamos aqui criando conteúdos para propagar a apologia ao crime, de forma alguma. Nós entendemos que o fenômeno cangaço aconteceu e terminou e faz parte da história. Não quero levantar bandeiras nem para cangaceiros nem volantes. Apenas trazer a história como ela foi, na medida do possível, diante das informações. Qualquer trabalho que seja desenvolvido, nós precisamos de investimento. E está sendo difícil tocar o canal. Hoje, praticamente, ele é mantido pelos membros que fazem parte do nosso grupo no WhatsApp. Então, se você tem desejo de nos ajudar, gosta do nosso trabalho, quer entrar no nosso grupo e ser um membro, entre em contato comigo, o nosso número está aí, está certo, passando no rodapé do vídeo. E saiba como você faz para nos ajudar. Caso não tenha interesse e acha que pode nos ajudar com qualquer valor via Pix, também vai estar aí no rodapé do vídeo, o nosso Pix. Está certo? Qualquer valor vai ser bem-vindo. Até porque temos a quantidade significativa de inscritos. E se alguns ajudarem com qualquer valor, já nos ajuda. Eu não costumo fazer esse tipo de pedido. Mas, diante da situação, está ficando complicado. Então, espero que me entendam. Recadinho dado, vamos agora ao vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje, a gente vai apresentar alguns depoimentos de cangaceiros que foram presos e falar um pouco sobre suas vidas. Obviamente que a gente não vai se apegar a relatos muito grandes, está certo? E vamos apresentar alguns trechos ou pequenas entrevistas. Agora, sem mais enrolação, vamos direto para o que vocês querem, que são as informações. O nosso primeiro depoimento vem do cangaceiro João Donato Rodrigues, vulgo Gavião. Veja o que ele falou sobre o cangaz para o jornal à noite. O primeiro ponto abordado é sobre sua entrada para o cangaz e de demais cangaceiros. Sobre a condenação, veja o que ele disse. E essas foram as palavras do cangaceiro Gavião, que começou sua vida no mundo do crime com apenas 16 anos de idade. Ele foi preso no dia 28 de maio de 1927 pela volante pernambucana comandada pelo anspessada Antônio Joaquim no município de Floresta, Pernambuco. Veja agora o que falou o cangaceiro Chico Jararaca. Ele era a cabra de Antônio Silvino. Como foi que entrou no cangaz? Foi em 1909. Eu fui com meu patrão Quim Casaldanha e seis companheiros para a Serra Negra. Chegando lá estava Antônio Silvino. Eu não o conhecia. Meu patrão conversou muito tempo com ele. Depois dessa conversa, Antônio Silvino falou a Quim Casaldanha. Se você quiser, pode voltar daqui, que eu tomo conta dos meninos. O senhor tinha medo de Antônio Silvino? Eu tinha medo dele, mas depois o medo passou, porque o capitão era muito bom. Não obrigava ninguém a ficar no bando, mas queria que todos obedecessem ele. Eu me lembro uma vez na Paraíba, em que Biano e eu desobedecemos suas ordens. Saímos do acampamento para ir à rua beber cachaça. Quando a gente voltou, ele sentiu o cheiro de cana e falou Olhem, se vocês ainda beberem, eu quero os braços e as pernas de vocês debaixo do meio da estrada para a polícia completar o serviço. Nesse tempo, quais padres de influência o senhor conhecia? Havia dois padres que gostavam muito do capitão. Os dois padres eram da Paraíba. Padre José Cabral de Gurinhem e Padre Aristiz de Piancó. A gente explicava a eles que queria assistir à missa nos domingos, mas conduzindo as armas, e eles aceitavam. Porque se a gente estivesse sem armas e a polícia chegasse, a gente ia brigar com as unhas? Essa entrevista foi feita por Ivaniza e José Luiz Alves, publicada originalmente no jornal O Poti, do Rio Grande do Norte, na década de 80. Chico Jararaca faleceu em dezembro de 1984, aos 92 anos. Eu dou os créditos dessa postagem ao nosso amigo Guilherme Velami. Vamos agora ao depoimento do cangaceiro Manoel Aureliano Lopes, vulgo Cobra Verde. Essa matéria foi publicada pelo jornal A Noite, na edição de 14 de 11 de 1938. Perguntamos a ele por que abandonou a vida pacata da cidade para viver como bicho na Caatinga, ao que ele respondeu em sua própria linguagem. Eu era operário da fábrica de pedra de Delmiro Gouveia, em Alagoas, e ganhava de 10 a 14 mil réis por semana. Era um aperreio para mim, rapaz novo, e que queria viver limpo como os outros. Era muito injustiçado na vida, por isso resolvi ser bandido para ver se arranjava uns cobre. Achei a vida boa e cheguei a possuir dois contos de réis, fora o ouro. Conta que nunca maltratou alguém e que vivia no cangace só para arranjar uns cobre. Disse que fez diversos saques, alguns com Luiz Pedro. No último, apresentou aos bandidos apenas nove contos de réis, escondendo o resto. O chefe era muito bom, mas era muito sabido. Cobra Verde foi um dos que sobreviveram ao episódio de Angico. Ele se entregou em outubro de 1938 com outros cangaceiros. Veja agora o que falou José Antônio dos Santos, vulgo, engole e cobra, ao jornal Estado da Bahia. Ele que atuara no cangace entre 1932 e 1937. Entrou com 13 anos e saíra com provavelmente 18. Você pertence mesmo ao bando de Lampião? Sim, entrei com 13 anos, quando o Bamba fez um ataque à capela, assistindo todos os combates. Conte-nos então a sua vida com o pessoal. Eu gosto muito da nossa vida e do chefe, pois há cinco anos estou com ele e me trata muito melhor que meu pai. Entrei para a turma quando tinha apenas 13 anos, porque sendo meu pai amigo de Lampião, ele pediu para levar-me e meu pai deixou. Ele me criou, nunca levantou a mão para me bater, mas ele só é bom para mim. E com o resto da cambada, dá muita pancada, tendo até morto alguns companheiros como preferência. Por quê? Ah moça, ele só bate quando tem razão. E este foi malvado, pois ia haver um combate e ele desarmou as espingardas, colocando os cartuchos vazios. Segundo consta na entrevista, o jovem cangaceiro disse que no ano de 1937, acidentou-se gravemente ao tropeçar e cair em uma fogueira, o que causou-lhe graves ferimentos, inclusive a perda do olho esquerdo. Veja o que ele falou sobre isso para a reportagem. Uma vez, tendo Lampião prendido um sujeito, mandou que lhe tirassem os olhos, e quando toda a cambada via aquilo, os desmaiei, caindo sobre uma fogueira e queimando meus olhos e meu corpo. Por que você veio para a capital? Eu vim tratar dos meus olhos, amando de Lampião, para isso ele me deu dinheiro, dá passagem. Mas eu não ficaria aqui, e quando estiver bom, tenho fé em Deus que hei de voltar para junto dele. Em 1944, o grande jornalista Joel Silveira realizou uma célebre entrevista com os cangaceiros Votaceca, Ângelo Roque, Saracura, Caxiado, Deus-te-gui e Caracol. Eles estavam detidos na penitenciária de Salvador. Veja o que o cangaceiro Euclides Custódio, vulgo Caxiado, falou em depoimento. A gente matava com uns danado, e acrescenta, mas a culpa não era da gente. Se os homens educados não auxiliassem a gente com munição, a história seria outra. Não teria se dado nada no que se deu. Pensando bem, os criminosos são eles. Uma pessoa de bem não ajuda bandido. Nessa mesma entrevista, veja o que falou o cangaceiro Simplício José dos Santos, vulgo Caracol. Pois é, só se fala nas crueldades dos bandidos. Mas o senhor anda pelo sertão? Converse com o povo pobre de lá. Todo mundo dirá ao senhor que muitas mais barbaridades do que nós praticavam os soldados das forças volantes, e os coronéis também. Eu poderia citar casos e mais casos de coisas horrorosas que eles fizeram por esses sertões. Bandidos como a gente. Por isso é que muitas cidades e povoados, nós, os cabras, éramos recebidos como salvadores. Em certos lugares, meu senhor, o povo tinha mais confiança na gente do que nos macacos das volantes. Bem pessoal, isso é eu por aqui. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, comentem aí. E se gostaram do modelo, do formato de vídeo com trechos de entrevistas, comentem embaixo. Eu quero a parte 2, que eu posso produzir um segundo vídeo com outras trechas de entrevistas. Beleza? No mais, espero que vocês tenham entendido o meu desabafo inicial do vídeo. Peço desculpas pelo importuno, eu sei que não é problema de vocês. E no mais, eu me despeço por aqui. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Um forte abraço e até a próxima. Um forte abraço e até a próxima. E aí 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 E aí